Minha diretoria, bom dia, tudo bem? Olha só, alô Bruno Covas, que palhaçada, hein? Deixa eu falar uma parada pra vocês. Cara, é muito, 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 muito difícil, é quase que idiota ser honesto no Brasil. É absolutamente, o sistema, o Brasil pede pra você fazer alguma coisa de errado. Eu sempre cito uma passagem que eu tive, que eu acompanhei de perto, um amigo meu abriu uma padaria muito grande, num lugar que não tinha, que as pessoas esperavam muito por ela e tal. E aí ele abriu uma padaria grande, montou um negócio muito maneiro, bonito e tal, e ficou pronto. E aí ele contratou, sei lá, 40, 50 pessoas, a padaria era gigantesca. Contratou 40, 50 pessoas e as pessoas passavam na porta todo dia, e todos os produtos lá dentro, e vidro, vidro, tudo fechado. E as pessoas, cara, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, a padaria tá pronta pra essa merda, nós queremos usar, aquela pessoa aqui do bairro, né? Porra, antes é que eu um dia encontrei esse meu amigo e falei, irmão, o que tá acontecendo? Essa porra tá pronta? Faz pelo menos três, quatro dias, por que que não abre? Ele falou assim, então, nós estamos com um problema aqui na instalação de não sei o que. Eu vou falar o que era, porque senão vai entrar, né? Tô com problema na instalação aqui, eu não me lembro se era gás, se era autorização de alguma coisa, eu não me lembro, eu nem me lembro pra falar. Era autorização de não sei o que lá, eu falei, mas o que que falta? Ele falou, nada. Eu falei, mas os caras vieram? Eles falaram, vieram, olharam, aí falaram que falta um lacrezinho de plástico desse tamanho, assim. Aí eu falei, tudo bem, senhor, eu vou ali, compro e coloco. Ele falou, não, agora a gente reagenda a visita pra daqui oito dias. Eu falei, mas que isso, cara? Ele falou, pô, então, tu ficou oito dias pagando todos esses funcionários com o negócio fechado, porque o cara não quis resolver o problema de hoje pra amanhã. Eu falei, mas não tem como? Ele falou, tem, ele falou pra mim que tem. Que se você resolver de outro jeito, amanhã ele libera. Aí eu pergunto pra você, ele ficou mais de um mês com a loja fechada, tentando por meios legais liberar a loja. Um mês. Tudo lá cheio, produto, pagando funcionário, caralho. Chegou uma hora que ele teve que pagar. Ele teve que chegar pro cara e falar, meu, quanto que é? Ah, 10 mil, pô, tá aqui, abre a porra da loja. Pá, tá autorizado. Ele tá errado? Vocês acham que ele tá errado? Seja muito honesto, vocês acham que ele tá errado? Ele botou o dinheiro de uma vida ali, uma economia de uma vida ali. Pelos meios legais não funcionou. Ele tá errado em pagar por fora? Tá. Mas ele tá errado ou o sistema tá obrigando ele a pagar por fora? As coisas no Brasil são feitas de uma maneira que obrigam você a fazer errado. Eu vou dar um exemplo pra vocês como as coisas são covardes. Esse final de semana foi um dos momentos mais covardes que eu vi na minha vida. Foi o Bruno Covas do Maracanã. Aquilo foi surreal. E não é só pela presença do Bruno Covas. Pela autorização do Eduardo Paes, que teve meu voto, inclusive, em liberar as pessoas do Maracanã. Pela hipocrisia. Porque, assim, é difícil, né? Aí, Dudu, sacanagem, né, Dudu? Porque, pô, tô ali, no meu botequinho ali. Eu não posso botar 200 pessoas em um pagode. Então eu mando 30 músicos embora. Falo, rapaziada, desculpa aí, eu não vou poder pagar vocês, porque eu não posso fazer o pagode. Vocês me desculpam e tal. Pô, rapaziada chateada, todo mundo vai pra casa. Porque o serviço dele não é essencial. Mas não é essencial. Não é essencial pra você, né? Mas pra ele é essencial. Porque ele tem que botar dinheiro em casa. Mas pra você, político, caralho, pra fazer discurso na televisão, é fácil tu botar na bunda desse cara. Não, fazer um pagode, fazer um evento musical, fazer uma indústria de entretenimento, não é essencial. Não é essencial pra quem, parceiro? Tá maluco, cara? São pessoas trabalhando. Eu não vou explicar essa porra de novo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora, aí chega no sábado, botam 8 mil pessoas no Maracanã. Você fica olhando com aquela cara de idiota. Você fala, não, peraí. Peraí, peraí. Então quer dizer que o bar do Zeca Pagodinho não pode ter o show, o Xande de Pilares não pode cantar, o Dudu Nobre não pode cantar, o Buchecha não pode cantar, o Nalcione também teve que cancelar o Molejo. Mas tem 8 mil pessoas no Maracanã. Peraí. Na mesma cidade? O que que tá acontecendo? Ah, não, mas as pessoas estão demais. Não, não, as pessoas estavam juntas. Evidentemente, todo idiota, qualquer idiota, por mais que se façam, qualquer governante idiota, retardado, em coma, consegue ter um raciocínio lógico. Quando sair um gol na final da Libertadores, essas 4 mil pessoas vão se apressar. Ninguém vai segurar uma máscara. Ninguém é idiota. Então, vocês sabem o que vocês autorizaram. E aí, no mesmo dia, eu tenho que chegar lá no meu bar na noite, meio vazio, o pessoal fala, é, não pode ter pagode, né? Não pode, porque eu tô cumprindo a regra. Que nem aquele meu amigo, pra abrir a loja dele, teve que cumprir a regra. Aí você sai de noite, tem uma porrada de restaurante, fechado, direitinho, com horário, São Paulo tudo fechado e tal. No Rio de Janeiro, como é mais ou menos, tem um monte de gente fechada, outros fazendo roda de samba, música ao vivo, a polícia para na porta e vai embora. Que loucura, né? Eu sei que a Alcione e o Zeca não podem, porque tá o nome da Alcione e do Zeca. Eu sei que o meu bar não pode, porque eu também tenho um CPF. Então, quando você sabe quem é a pessoa atrelada àquilo, você sabe que você vai bloquear, porque essa pessoa não vai arrebentar com a vida dela, ser chamada de genocida e o caralho. Mas os outros vão fazendo. Um suborninho aqui, um negocinho ali. Tá tudo certo. Aí eu pergunto pra você, o certo era o quê? Todo mundo peitar e fazer? Ou o certo é ficar todo mundo de cabeça baixa enquanto o prefeito de São Paulo, com câncer, aparece no Maracanã com o filho dele pra assistir um futebol? No dia que ele fecha São Paulo inteiro? No dia que ele diz pras pessoas o seguinte, olha só, o restaurante que tu levou tua vida inteira pra abrir não é essencial. Ter o dinheiro da tua casa, caralho, não é essencial. Serviço essencial é o que eu acho essencial. Tá bom, Bruno Covas, mas por que vocês fecharam os hospitais de campanha então? No Brasil inteiro? Não, veja bem aqui, não, veja bem não, peraí. A gente é burro, mas nem tanto. A gente viu que vocês pegaram bilhões no Brasil inteiro, tudo quanto é governante aí no Brasil inteiro, pegou bilhões, montou os hospitais de campanha, escândalos, mas escândalos de roubo de dinheiro, desvio de verbo, caralho, nego roubando dinheiro de respirador, o Brasil inteiro olhando e falando, caralho, fudeu, tá todo mundo sem dinheiro, todo mundo ficou na merda, caralho, fecharam tudo, agora organizou, organizou, então agora pode seguir, pode seguir. Aí vocês desativam os hospitais de campanha, aí vocês fazem eleição, caralho, tudo normal, tudo certo. Aí termina a eleição, caralho, ó gente, fudeu, hein? Aí a gente fala, tá, então talvez realmente tenha, né, tudo bem, de repente, seja isso mesmo, de repente aconteceu alguma coisa aí que a gente, né, vamos tentar acreditar, não no vírus, pelo amor de Deus, mas vamos tentar acreditar que eles não se desorganizaram, que as coisas aconteceram e que eles perderam um pouco o controle. E aí você pega o prefeito, ele fecha São Paulo 10 horas da manhã, meio dia ele voa pro Rio de Janeiro, quatro da tarde ele tá no Maracanã com o filho dele, com câncer, assistindo o jogo. Ô Bruno Coda, você tá dizendo que a gente é palhaço? Porque aí você fudeu com a galera lá em São Paulo, tá puta, óbvio, assim como o Dória, que foi fazer compra, fechou aqui pro Natal, foi fazer compra. Você fudeu com a galera lá e você fudeu com a galera aqui. Porque a galera aqui que tá fechada não podendo abrir restaurante, tá ficando olhando 8 mil pessoas dentro do Maracanã falando, vocês tão de sacanagem com a gente. Não quer dizer que no nosso restaurante a gente não pode fazer uma musiquinha ao vivo, caralho, pra juntar ali 150, 200 pessoas, pra animar as pessoas que estão ali, que tem todo o direito de fazer escolha, você pode. Aí tu volta pra casa, mete no Instagram. Não, eu passei muitos dias com câncer, tratando, porra, que escurtiço com meu filho, lindo covo, você também teria feito. Foi uma escolha minha. Ah, entendi, então você tem escolha. Todas as outras pessoas não têm escolha. Você que toma as minhas escolhas, tem escolha. Você acha razoável isso? E vocês realmente acham que as pessoas... O Covas chamou as pessoas de hipócritas. As pessoas que estão te criticando são hipócritas. Tá de sacanagem, Bruno Covas? Eu sei que você é do meio político desde o dia que você nasceu, mas tu deve ter aprendido a meter esse joguinho pra lá e pra cá. Mas eu também sei falar, então não adianta você vir com esse joguinho de palavra, porque eu sei o que você tá fazendo. Você tá tentando levar pro emocional, que é pra galera falar, porra, câncer, o filho, o estádio. Tamo junto. Tamo junto é o caralho, rapaz. Como é que tu me aparece no estádio de futebol depois de fechar a porra de todo mundo? É muito fácil conseguir apoio de políticozinho, de neguinho que trabalha com essa merda aí, de artista descolado da realidade. Vai lá no restaurante que tu fechou de manhã e pergunta pro cara, e aí, gostou de eu estar lá no jogo domingo? Sabadão, o cara vai dar na tua cara se tu falar um negócio desse pra ele. Porra, você se chama de palhaço o tempo inteiro, cara. No Brasil, o errado é certo. E no Brasil, a melhor coisa que você tem a fazer pra se dar bem é fazer errado. Porque se você fizer certo, você vai se foder. Enquanto o país for dessa maneira, enquanto as coisas forem dessa maneira, a gente não tem a menor chance. A gente é induzido a fazer o errado. Porque o errado dá certo e o certo dá errado. Não adianta querer ser honesto. Não adianta querer fazer as coisas de forma transparente. Não adianta. O que eu gostaria de fazer se eu não me chamasse Rica Perrone, fosse jornalista e as pessoas me conhecessem e fossem me julgar, eu juro pra vocês que o certo hoje era eu organizar com todos os meus amigos, donos de eventos, restaurantes, falar rapaziada, todo mundo mete uma roda de samba hoje. Foda-se. Ah, mas foda-se. Ué, tá me chamando de palhaço? Desativa o hospital de campanha, enche o Maracanã no sábado, bota 8 mil pessoas na gomelada no Maracanã no sábado. E vem falar pra mim que eu não posso fazer o meu pagode onde eu tô trabalhando honestamente na segunda-feira no meu bar? Por que eu não posso? Porque você pode que você tem escolha e eu não tenho? Porra, desculpa, cara. Uma coisa é você discordar de critérios técnicos, outra coisa é ouvir médicos, outra coisa é você ser idiota, porque a gente é idiota porque a gente é roubado o tempo todo por esses caras, outra coisa é esse cara rir da nossa cara. A partir do momento que eles fazem o que eles fizeram no final de semana, isso deixa de ser uma decisão aceitável e se torna um governante ou vários chamando a gente de palhaço. Desculpa, Covas, eu espero que vocês recuperam o câncer, mas hipócrita é a puta que parou. O mestre André sempre dizia que nesse cura nossa bateria, a trilhão é a cara do salão.